Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Chamado de fantástico por Luiz Castro, Romildo cresce e destaca apoio do professor, passa muita confiança. No segundo tempo nós precisávamos encontrar espaços, e o Romildo é um jogador fantástico para isso. Com essa frase, Luiz Castro explicou a estratégia para o Botafogo melhorar no segundo tempo e construir a vitória em cima do Ceará por 3 a 1, neste domingo, no Castelão. O jovem volante entrou no segundo tempo, teve ótima atuação e sofreu o pênalti que originou o terceiro gol. Em entrevista na Zona Mista após a partida, Romildo destacou a confiança que Luiz Castro tem passado para ele e para os demais jogadores. Disse Romildo. O professor passa muita confiança para a gente no dia a dia, cobra muita intensidade e movimentação, sempre nas preleções deixa a gente bem à vontade. Fala para a gente desfrutar do que a gente gosta, que é jogar bola. Procuro fazer isso, com respaldo do treinador, me sinto mais confiante e consequentemente o time tem evoluído. Disse Romildo ao canal do TF. Com os primeiros três pontos conquistados, o Botafogo terminou a segunda rodada na décima colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é pela Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Ceilândia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Noriega avalia início de Patrick de Paula no Botafogo. Jogador extremamente talentoso, mas ainda muito peladeiro. Em dois jogos, Patrick de Paula ainda não encheu os olhos do torcedor do Botafogo. Apesar de ter melhorado um pouco no segundo tempo da vitória, sobre o Ceará por 3 a 1 neste domingo, no Castelão, Maurício Noriega, comentarista do Sport TV, analisou as expectativas em cima do volante, contratação mais cara da história do glorioso. Disse Noriega. Se ele for executar a função de um camisa 8, será um jogador com um pouco mais de liberdade do que tinha no Palmeiras. É um jogador extremamente talentoso, mas ainda muito peladeiro, no sentido de que falta um pouco mais de consciência tática e um pouco de consciência profissional. É um jogador que arrumou muita encrenca fora de campo, nada muito pesado ou escandaloso, mais situações de comportamento, de um certo deslumbramento com o sucesso precoce na carreira. Isso acabou abreviando sua passagem pelo Palmeiras, porque futebol ele tem, inclusive para interessar clubes do exterior. CEO Jorge Braga comemora a vitória. Primeiro passo do novo Botafogo. Vamos por mais. CEO da SAF do Botafogo. Jorge Braga foi ao Instagram celebrar a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O profissional fez a seguinte postagem. O primeiro passo do novo Botafogo. Orgulhoso demais da nossa torcida em Fortaleza e da entrega do time em campo. Valeu fogão. Vamos por mais. Disse Jorge Braga. E aí? O que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.